Com a tua insolência Corpos se estremaram Como aguai o olho Entre o céu e o mar É como eu responda Porque toleras essa mulher Que me embalsama Na alegria de sofrer Ai, 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 ai Como a odeio amar Morreria para ressuscitar Sentimentos da sufocar Não, 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 não Me fazes de bobo Não se segue o esmuletão Oh, sentimento fatal Ai, 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 ai Como a odeio amar Morreria para ressuscitar Sentimentos da sufocar Não, 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 não Me fazes de bobo Não se segue o esmuletão Oh, 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 sentimento fatal Baby, 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 baby Quero te dar e love, love É sentimento e mentimento Dá-me uma tari-tari-tari-tari Um cheirinho Olá pessoal Sejam todos bem-vindos ao meu canal Billionaire Beat Eu sou o Roa1 Estou aqui mais uma vez E você que nos acompanhou Durante esses três meses de quarentena Até aqui Hoje finalmente chegamos Um dia muito importante Porque vamos É uma nova rúbrica Que estamos a começar E quero que você fique E assista o vídeo Até o final Ok? E há muito que eu fiz publicidade Da nova rúbrica Que hoje vamos fazer É que vamos fazer A pontuação E análise Da música Liberdade Provisória Por que Liberdade Provisória Essa música? Porque foi a primeira música No dia 26 de junho Desse ano Que eu fiz A primeira reação E por isso Vamos começar A analisar Esta música E antes de mais Deixa só dizer Que Se és novo no canal Faça uma maratona De vídeos Que eu já fiz Reações De várias músicas Antes de pedires Qualquer música Ok? O lógico É você primeiro Fazer uma maratona No canal E depois Pedir A tua música Quem sabe A música Que você quer Ou já tivera Feito reação Então Vai lá conferir Ok? O lógico É que se você Pede uma música Para fazer reação Você tem que estar Inscrito no canal Meu amigo Então Você pede uma música Olá Faça reação Na música Mas você não é inscrito No canal Como é que depois Vai saber? Então Se inscreva no canal E ativa o sino Para receber Outras músicas Está bem? Ao menos Quando eu fizer reação Da tua música Com a música Que você quer Ali o sino Toca logo Recebes logo A notificação E tudo na boa Cara Geralmente Quando nós estamos A fazer reação Das músicas Primeiro Que toque a emoção Porque você Não ouve a música E está ali Queres logo Saber O que vai se passar Mas depois De você ouvir A música Acabar aquela música A emoção Passa toda Você fica mais calmo Aí depois Quem controla É a razão Você começa mais A analisar Aí eu entro Já como Não sou um Amante de música Mas também Como alguém Que também faz música Para analisar O que que entrou Como é que foi Feita a composição Como é que Essa música Foi feita A instrumentalização E aí Por aí E a letra E tudo mais Então Hoje vamos analisar A música Liberdade provisória Eu já estou aqui Na minha tela Do computador Já tenho aqui A letra Vamos só dar aqui Uma lida rápida Para você Saber No início Foi assim Terminou Está terminado Cada um Para o seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu Quem terminou E quem foi largado Não espera E quem foi largado Não espera Eu segui minha vida Até ela começar A seguir a dela E do meio Para o final Eu só ia Para onde ela estava Cada beijo no rosto Que a outra boca dava Eu morria de raiva Ela estava mais linda Cada vez que eu olhava O senhor me estava batendo Estava dando porrada Eu implorei E eu implorei Para voltar E ela me matou Na unha Disse que eu estava solteiro Eu estava solteiro Porra nenhuma Essa parte Que achei bastante Engraçada Porque era a primeira vez Eu vi um sertanejo Desse gênero Se você ver o vídeo Vai conferir E achei mesmo Acertaram Mas outra coisa também Aqui Eu implorei para voltar E ela me matou Na unha Eu não sei O que quer dizer Eu não entendi bem Isso Ela me matou Na unha Se você sabe Explica Faz favor Que eu não sei Quero conhecer Tudo do Brasil Eu implorei para voltar E ela me matou Na unha Disse que eu estava solteiro Estava solteiro Porra nenhuma Implorei para voltar Não me mande embora Sou preso na sua vida Era sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar De volta Ah E do meu Para o final Eu só ia para onde ela estava Cada beijo no rosto Se outra boca dava Eu morria de raiva E ela estava mais linda Essa letra Muito boa Você essa letra Já diz tudo Alguém que já estava A apanhar chifre O chifre estava a pesar Como Estava muito pesado Ele Se achou macho Não Já não quero mais nada Que mandou embora E depois E depois Eu comecei a sentir saudade É uma letra Muito boa Muito bonita E só nessa parte Ela me matou Na unha É que eu não entendi Gostaria de saber Por isso A letra E a composição Da música Liberdade provisória A nota Que nós vamos dar É Dez Essa letra Merece Dez pontos A instrumentalização Desta música Do Liberdade provisória É muito boa E vê-se que é uma banda Que tocaram Tocaram muito bem E você ouve aqui A melodia Tem um Tem um acordeão A guitarra A bateria E os Então muito de parabéns A banda toda Que tocou Muito bem Por isso A nota Também dou Dez Sim A maneira Conforme eles Cantaram Nesse DVD Aí Vamos Eles A performance Do DVD Foi muito boa Foi muito boa Mesmo Bem gravado As pessoas Que estavam no show Estava muito boa Muito boa Mesmo Vê-se que tinha Uma energia positiva E mostraram Essa vontade Até vê-se logo Quando ele Quando entra a guitarra Tum 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 Vê logo Aí as pessoas E tal É uma emoção Do caramba Eu gostaria De estar nesse show Por isso A performance Desse vídeo Desse DVD Eu também dou Dez pontos O Zé Neto e Cristiano Souberam transmitir Essa boa Mensagem Desta música Foi maravilhosa Por isso A performance Deles A interpretação Eu também dou Dez pontos E já somaram Quarenta pontos Agora falta mais um Mais um Vamos lá ver Agora Esta música Se formos a ver Você que é Um Amante da música Alguém Para cantar No karaokê Você consegue cantar É uma música De fácil interpretação Ou não Eu penso Que esta música É de fácil interpretação Por isso Que ela é um hit Por isso Também dou Dez Então Gostaram Da minha análise E pontuação Desta música Liberdade provisória É pá Pelo menos Eu Mais ou menos É isso Que eu Pude perceber Música Muito bem Trabalhada E por isso Fechamos Essa rúbrica De análise E pontuação Agora vamos Responder Os comentários Dos meus Queridos Inscritos Desta própria Música Que eu fiz A reação Há três meses Deixa eu estar aqui Liberdade provisória 42 mil Visualizações Que Somou Durante três meses Para mim É um grande orgulho Para mim Estou muito satisfeito De todas as pessoas Que foram E assistiram Isso Para mim É um grande orgulho Eu me lembro Quando estava Preparar Para Este canal Bilionaire Beats Estava um pouco Na dúvida Sinceramente Estava um pouco Na dúvida Se a coisa Ia dar certo Se ia pegar Mas graças a Deus A coisa está A ser bem recebida Para vocês Meus amigos E isso me traz Uma enorme alegria Estou bastante satisfeito Com os resultados Que o canal Bilionaire Beats Está a trazer Isso tudo Sem vocês Esse canal Não seria Nada Por isso Agradeço Do fundo do coração Para somar Esse todos Em três meses Somou 42 mil 658 visualizações Estou bastante satisfeito Só tem que saber Agradecer Eu agradeço E vamos ver aqui 158 comentários Vamos mandar aqui Um salvo Deixa lá ver aqui Juliana Silva Reage a Luan Santana Água com açúcar Escreveu três Três vezes Água com açúcar Até que enfim Já fizemos O pedido Foi atendido E dei como sempre O meu coração Com amor O amor para vocês Um salvo aí Para você Galera Juliana Silva Um salvo Para você Lucimar Júnior Reage a música Cuida bem dela Ao vivo Sem ser no estúdio E muito topa A forma deles Deles cantar Interpretar Confere lá Para você ver Ok Essa música Ainda não Do Lucimar Júnior Ainda não fizemos Mas nós vamos fazer Ok Fica aí na boa Vou já apontar Cuida bem dela Também do Do Henrique Juliano Fica já na playlist E vamos anotar Para estar lá Lucimar Júnior Um salvo aí Para você Obrigado por escrever Para aí com a malta Eduardo Melo Também um salvo Para você Eduardo Nota mil Boa demais Muito muito bom Muito obrigado Rodrigo Freitas Um salvo para você Rodrigo Freitas Boa irmão Muito bem ver Muito bom ver Que os irmãos angolanos Gostam das nossas músicas Um forte abraço Meu irmão Também um forte abraço Para você De coração Boas mensagens Que recebo Isso me traz Muita vontade De continuar Você não sabe Em orgulho Que cada mensagem Que eu leio Com grande satisfação Conforme aqui A mensagem Do Rodrigo Freitas Desculpa Muito bem ver Que os irmãos angolanos Gostam das nossas músicas É É para dizer Que Angola Angola sofreu Grande influência Da música brasileira Nos anos Você Angola Ganhou a independência Em 1975 E para dizer Que o Brasil Foi o primeiro país A reconhecer A independência De Angola É para você Ver como Somos um povo unido Temos laços De irmandade Brasil e Angola E a partir De tempo 75 85 95 2000 2000 E tal Angola sofreu Grande influência Da cultura brasileira Quer dizer Cultura brasileira Porque também Se formos a ver No tempo Dos escravos Muitos povos Povos de Angola Que foram para Muitos escravos Nesse caso Foram para O Brasil Que também levaram A nossa cultura Para lá Por exemplo Nós já tem Angola Sabemos que o Samba Temos um estilo O Samba Que dizem Que o Samba O próprio Samba Veio desse Samba Isso também Para um pouco De cultura geral Para quem não sabe Investigam mais um pouco Também da música De Angola O Samba Sim E conforme eu estava Dizendo Angola sofreu Bastante influência Da música brasileira E só para você Vemos a cultura Mesmo do Brasil Não só a música Como também as novelas Eu falo sempre Mas vamos falar um pouco Da música Naqueles tempos Já ouvia Leandro Leonardo Zezé de Camargo Luciano Roberta Miranda Djavan Roberto Carlos Roberto Carlos O músico Tocava muito Roberto Carlos E é por aí Muitos músicos Também que foram lá Em Angola Que deram show Espetáculos O Belo Isso é agora Que me vem na mente Mas muitos músicos Que já foram lá Em Angola E que tiveram Grande sucesso Em Angola E conforme eu disse Também as novelas Teve muitas novelas Muita influência Das novelas Que as pessoas Lê em Angola 20 horas Era o telejornal Depois 21 horas Era novela Muitas novelas Se for aqui A dizer aqui As novelas Que eu me lembro Que eu assisti Vamos começar Mesmo do Recuar O Cambalacho Do Cambalacho Era de quem? Do Do GG Ananá Não sei se muitos brasileiros Que ainda Quem assistiu Da nova geração Eu penso Que não conhecem Cambalacho Pedra sobre pedra Torre de Babel Mas que é Malhação Também assisti Mas tem muitas novelas Feira ferida Feira ferida Mas qual? Do Edson Celular Que ele é que gravou Que eram um dos atores principais Mas quem? Tem muitas novelas Tem muitas novelas Muitas mesmo novelas Que O Clone E ainda me lembro Que na minha infância Ainda cheguei de ver O Sítio do Pica-Pó Amarelo Da Narizinha Do Pedrinho Da Dona Benta O Sissio O Sissio É por isso Para vocês verem Para terem a noção Como é que A cultura Brasileira Está entranhada No nosso DNA Em Angola Principalmente Da geração Um pouco mais antiga Agora Angola Já consome mais música Se formos ver 80% Já 80% Posso mesmo dizer Sem errar Já ouve-se Mais música angolana Porque também Agora Angola Na música Deu um grande passo Nós antes Tínhamos muita influência De música Cabo Verdeana De música Das Antilhas Que o Zuc Também do Brasil Isso tudo Já falei Mas hoje Já se ouve 80% Nas rádios Nas festas Nas discotecas Em clubes Toca-se 80% Música Angolana E eu penso Que está assim Todo mundo Não sei se no Brasil Eu penso Que também no Brasil 80% Tocam mesmo Mais músicas Brasileiras Antes tinha muita influência Mesmo também Da América Quem não sofreu Influência Das músicas Americanas É por aí Vamos lá Continuar aqui Com a nossa reação E respostas Dos comentários Eu respondi Obrigado pela sua Mensagem positiva Rodrigo Freitas Outro abraço Forte Meu abraço Irmão brasileiro Valeu Reage a Mulher Maravilha Zeneto Cristiano Vitor Batista Ferrari Um salve aí Para você Obrigado por escrever Mulher Maravilha Eu aqui escrevi Obrigado pela sua participação Já está apontado Brevemente Irei postar Valeu Mulher Maravilha Já está lá Já fizemos a reação E aqui o filho Viana Também Deu aí um up Para fazer Filho Viana Um salve também Para você Tamo junto E outra aqui Ismael Alves Escuta Marília Mendonça O novo trabalho dela Em todos os cantos Cada música Foi cantada Em uma cidade Região diferente Do Brasil E Jorge Mateus Reage a todas elas E deu aqui Um sorriso Epa Também não podemos Por assim Todos De uma vez Ah Ismael Alves Um salve aí Para você também Um salve Para você Sandro Sanches Reage Amarília Mendonça Zeneto Cristiano Bruno Marrone Gustavo Lima Jorge Mateus Juntos com Henrique Juliano São os melhores Do sertanejo Concordo contigo São os melhores Sim Mas estamos a fazer Na medida do possível Sandro Ok Kelvin Fernandes Um Kelvin Um salve aí Para você Amigo Ele tem várias músicas Boas Fazem muito sucesso Ah vai uma indicação aí Cheirosa Jorge Mateus E na conta da loucura Na conta da loucura Nós já fizemos a reação Que eu também gostei muito Da música Do Bruno Marrone Cheirosa Jorge Mateus Vou pôr na minha lista Ok Fique ligado Cara O Cássio Francisco De Jesus Também Um salve aí Para você React É uma música De Cristiano Araújo É com ela que eu estou Faz 5 anos Que ele morreu Uma homenagem Essa aí já fizemos E também adorei Cristiano Araújo Muito bom Foi bom cantor Continua na mesma vibe Cecília Nascimento Um salve para você aí Essa dupla É sensacional Reagem A Henrique e Juliano Recaídas DVD Eu vivo em Brasília Olha Recaídas Não vamos fazer Recaídas Ainda não fizemos Henrique e Juliano Mas vamos fazer São tantos pedidos Você nem imagina São muitos pedidos Que nós estamos a fazer Pouco a pouco Salve aí para você Cecília Tamo junto Maria Soledad O chifre pesou Está retratado Da música Liberdade provisória O chifre quando pesa É foda Um salve para você Maria Soledad Andresa Andresa Um salve também para você Rindo demais Agressividade? Imagine se ele ouvir O lixo do funk Vai ter um infarto Vai ter um infarto Um infarto para mim Amo Henrique e Juliano Eu também agora Já gosto muito deles São caras São foda Alex E hoje Um salve aí para você Alex Reage a briga feia E volta por baixo Ambas também Do Henrique e Juliano Briga feia Nós já fizemos Mas volta por baixo Também já está anotado Que nós vamos fazer A reação Valeu Fique ligado Nathanael Silva Nathanael Um salve aí para você Galera Reage a Marília Mendonça Graveto Graveto nós já fizemos Fique ligado José Roberto Elias Ele diz aqui Angolanos têm O sotaque português Mas diferentemente Dos portugueses Se entende muito bem O que eles dizem Já os portugueses Falando rápido Nem diminuindo A velocidade do vídeo Eu consigo entender É Os portugueses Eles são muito rápido A falar Assim Falam Falam bastante rápido Eu costumo sempre dizer O português de Angola Ele está no meio Está no meio Entre o português do Brasil E o português de Portugal O de Angola Está aqui no meio O do Brasil Os brasileiros Eles falam mais Aí Ô galera Tudo bem Tudo ótimo Oi gente É naquela base Parece que é uma música Que está a cantar E nós o angolano Estamos ali Agora os portugueses São mais Fecham mais aqui Olá pessoal Tudo bem Estamos naquela base Por isso Temos que fazer Aquelas coisas Acontecer Falam e falam Nós estamos aí No meio Entre o Brasil E Portugal É interessante Vamos lá Continuar Parei aqui no José Roberto José Roberto Um salvo aí Para vocês Já mandei Maurício Trindade Outro salvo Também para você Maurício Opa mano Fico feliz Em ver Nossa música Com nossos irmãos Faz o reato De Mulher Maravilha De Zaneto Cristiano E Flor e Beija Flor De Henrique Juliano Essas duas músicas Nós fizemos já a reação E é bom Que você fica feliz Que nossos irmãos Que sou angolano Estamos aqui No intercâmbio cultural Fica aí ligado Também Maurício Estamos junto nessa Cara E eu aqui O que eu falei Obrigado pelo seu Contributo Maurício Trindade Também estou feliz Em ver Como os nossos irmãos Brasileiros Estão a cantar Estou de boca aberta Vocês são fera Não sou no futebol Mas também na música We love music Quanto a react Já coloquei na lista Valeu pela mensagem positiva E ele respondeu Ultimamente Acho que somos melhores Na música Viu Grande ironia No futebol Mesmo no Brasil Também A perder terreno É verdade Faça uma reação Do maior artista Sertanejo do mundo O nome dele É Gustavo Lima Só o vídeo dele Tem mais de 100 milhões De pessoas Que já viram O Derin Souza Derin Um salve aí Para você Cara Fica ligado Do Gustavo Lima Nós já fizemos Aqui Lilian Alves Também um salve Para você Lilian Se não é inscrito Então se inscreve Já aí Ok O que a Lilian Escreveu Reaja Zé Neto Cristiano Bebida na ferida Bebida na ferida Não fizemos Mas vamos fazer Está anotado O Mateus Martinelli Continua assim Meu amigo Terá o apoio De nós brasileiros Essa mensagem Quando eu li Me tocou bastante Eu quero mesmo Ter o apoio De vocês todos Brasileiros Que para mim É um grande orgulho É uma grande honra Posso mesmo dizer Você imagina Que eu já falei Aqui Falei há pouco tempo Que eu cresci Também Na cultura brasileira E Angola Recebe muito bem Os brasileiros Como um povo irmão E posso mesmo dizer Muitos brasileiros Que vão lá E são considerados Como um deus Não posso dizer Deus Nem novo Mas tem Muitos fãs Tanto na música Como Atores Música Músicos Atores Tem muitos fãs Em Angola A Thais Araújo Na novela Chica da Silva Também Foi uma novela Que fez bastante Sucesso em Angola E ela foi bem recebida Quando vai lá Com o seu O seu marido São muito bem recebidos E vários outros Acolhedores Somos um povo Hospitaleiro Há pouco tempo Também estava lá A Anitta Acho que Há três anos atrás Ou dois anos Estava lá A Anitta Ela depois falou Ela comentou Gostou muito Da recepção Dos angolanos Ficou muito satisfeita De conhecer Angola Não conhecia Por isso Se também Você que está Com intenção De ir para Angola Vá Não fica Não fica Nesse momento Nesse momento De quarentena É impossível Mas vá As pessoas vão gostar De receber Os irmãos brasileiros Tamir Neres Um salve para você Tamir Reage É com ela Que eu estou De Cristiano Araújo Essa já fizemos A reação E gostamos Imenso Vamos lá Ver mais aqui Itamar Oliveira Um salve aí Itamar Itamar Desculpa Parceiro Bom saber Que angolanos Curtem música Sertaneja Ouça as músicas Água com açúcar Moça do Caixa Sua amiga E palavras feias Do Rafa Torres Vai gostar Com certeza Abraços Ao povo angolano Também um abraço Para você E ao povo brasileiro Um povo irmão E muito obrigado Pela essa mensagem positiva Que você mandou aqui E por isso Um salve Para você Essas músicas Eu anotei Sim senhora E vamos fazer reação Henrique Silva Sou brasileiro De Brasília Capital do Brasil Gostei muito Do teu canal Uma grande alegria Quando alguém fala Que gosta muito Do meu canal E se inscreve Não sabem E eu sinto Não possas Porque o trabalho Que eu estou aqui a fazer Não é em vão Por isso Muito obrigado Henrique Silva Um salve Para você E continua Estamos juntos Crismela Melo Melo Ela escreveu Seu português É perfeito Muito bom Ver sua reação Esses são estilos De sertanejo atuais Muito obrigado Por gostar Do meu português Muito obrigado Mesmo Crismela Crismela Crismelia Um salve Também para você Fica aí na paz Cassio LS Topo demais Sensacional Reage Azenete Cristiano Largado as traças Essa já fizemos A reação Largado as traças Obrigado por gostar Um salve Também para você Cassio Topo demais Gostei Gostei Essa palavra Topo demais Luiz Henrique Alves Escuta essa MC Caveirinha Hungria Hip Hop Quem diria Música da realidade De muitos Confesso que essa Não anotei Vou anotar E fica aí na playlist Para nós Fazermos A reação Muito obrigado Aí pela sua mensagem Luiz Henrique Alves Um salve Também para você Michele Dorneles Um salve Para você Michele Reage a Gustavo Lima 100 mil Essa 100 mil Já fizemos a reação Vinícius Silva Reage a música Do Gustavo Lima Chora até perder a fala Vinícius Silva Um salve aí para você Mateus Mendes Reage a Zé Neto e Cristiano Notificação preferida Please Vamos também Vamos fazer a reação É só aguardar Porque são muitos pedidos Mesmo Ok Mateus E um salve aí para você Cara Vamos junto Fique ligado Viviane Souza As músicas em sertanejo Sempre são ao vivo Eu já dei conta que o sertanejo Ao vivo Também tem uma paulada Diferente Cantam Faz um clipe assim Normalmente As pessoas depois De acostumarem Dão um show Ao vivo Onde tem muita gente Quer dizer Gravar e transmitir Mais emoção Essa vibe que fizeram Está dar certo Eu penso que devem Continuar mesmo assim Viviane Souza Um salve também para você Hugo Bessa Estou vendo todos os seus vídeos Gostei muito de você Abraços do Brasil Hugo Bessa Muito obrigado Obrigado por essa linda mensagem Um salve para você Faz um react Da Maria Mendonça Todo mundo vai sofrer Eu já fiz Fiz o react Luiz Santos Fiz o react Da música Todo mundo vai sofrer Da Maria Mendonça Vai lá Quando chegamos também Nessa música As mensagens Vamos ler todas as mensagens Obrigado Fiz aí a reação Um salve para você Luiz Ivanete Batista Neves Reage super De Maria Mendonça Essa também Já fizemos a reação Da Marília Mendonça Ivanete Batista Neves Um salve para você E beijos No coração Elisa Cristina Terra Elisa Já amei Você ganhou uma inscrita Sou de câncer também Seus vídeos são incríveis Seus vídeos são incríveis Uau Que mensagem linda E com os corações Uau Ela também É a Elisa Elisa Antes de mais Muito obrigado pela mensagem Fiquei bastante satisfeito Quando eu li essa mensagem E hoje estou aqui Para retribuir E ela diz que ganhou Uma inscrita Sou de câncer também Nós somos de câncer Sabe As pessoas que são de câncer São muito sensitivos E entendemos Até certo ponto A mágoa do outro Somos muito empatas E nessa mensagem Senti toda Toda a energia boa Que transmitiste Muito obrigado Elisa Um salve para você Fique na paz Mateus Pistori Parabéns pela reação Uma análise Boa e pontuada Por favor Reaja Lua Santana E Marília Mendonça Fantasma Essa fizemos a reação E muito obrigado Pelos parabéns Que me deixaram Uma boa análise E pontuada Muito obrigado Mateus Pistori Um salve para você Valeu Hudson Lisboa Boa mano Valeu Hudson Um salve para você também Matilde Quaresma Reaja Cristiano Araújo Caso Indefinido Caso Indefinido Nós já gravamos Mas ainda não postamos Nós vamos postar Ok Matilde Quaresma Fique ligado aí Um salve também para você Aqui eu não pude Não tenho 17 anos Reaja Gustavo Mioto Com o Semim Essa também vamos gravar Com o Semim Do Gustavo Mioto Um salve aí para você Uniter Pirados Reaja a música Better Do grupo Better Do grupo Now Unite É um grupo Que possui 15 integrantes Um de cada país E nele tem Ana Gabriela Do Brasil Vamos também fazer A reação Desta música E fica anotado São muitos Muitos pedidos Mas Vamos fazer Também a reação E um salve para você Uniter Pirados Maria Eduarda Reaja Volta por baixo Do Henrique Juliano Maria Eduarda Um salve Para você Volta por baixo Ainda não fizemos Mas vamos fazer também A reação Está anotado Antônio Braga Escreveu Show Muito bacana Ver sua sinceridade Muito obrigado Por você Notar isso Escrever Muito obrigado Antônio Braga Um salve para você De todo o coração Mensagens dessas Nos ajudam mesmo A continuar Muito obrigado Essas mensagens Que vocês mandaram Fico babado Denison Dias dos Santos Bota aí Henrique Juliano Beija Flor Essa fizemos reação Denison Dias dos Santos Fique ligado Cara Um salve aí para você MCs do Mundo Do Funk Reage a Gustavo Lima Gustavo Lima Já aqui Ele é o rei E está muito tempo Para fazer a reação Por isso Um salve também Para você Ronaldo Garcia Reage a resgate Costa Gold Ryan SP Don Juan Ele aqui Não escreveu Os títulos Das músicas Mas Vamos procurar Se tiverem mais Por isso Que eu digo Sempre Ronaldo Garcia Antes de mais Um salve para você Geralmente As músicas Que vocês pedem É bom que vocês Ponham o cantor E o título E pede para a galera Também dar aí Um rap Para Porque eu vejo Quando eu vejo Que tem muito mais Likes No comentário Eu faço A reação São as músicas Mais pedidas Que eu faço Porque são mesmo Muitas músicas Que vocês pedem Eu penso Que de todos Esses comentários Só mesmo Aqui nesse vídeo Eu penso Que nem a metade Ainda não fizemos A reação Mas já fizemos Bastante Mas nem a metade É só para vocês Terem uma noção Lorena Vieira Amei seu canal Mais uma inscrita Parabéns Muito obrigado Lorena Pelo seu parabéns E por se inscrever E um salve Para você É tudo Obrigado Gostei muito Da sua reação Por favor Faça análise De outras músicas Fora do estilo Sertanejo É Muitos vão pedir GL GL Um salve Para você Vamos variar Sim Vamos variar Outros estilos Também Musicais Então Sou Sertanejo Ok Muito obrigado Pela mensagem Marília Gabriela Muito bom Seu canal Muito obrigado Por mensagens Do gênero Que eu gosto Que me satisfazem Essas mensagens Positivas Alegram Qualquer ser humano E há Por isso Um salve Para você Marília Gabriela Larissa Barbosa Laranjeiras Branquinho Amei seu canal Você não Não apenas Reage ao vídeo E a música Mas também faz Uma análise Mais técnica De todo Você é super carismático E esse canal Vai crescer Muito com certeza Se puder Reage A poesia acústica SES É longa Mas é maravilhosa Outro estilo Mas é muito interessante Quero ver sua análise Nessa obra Muito obrigado Pela mensagem Larissa Gostei bastante Dessa mensagem Que notou E obrigado Pelo carisma Que me concede Muito obrigado Mesmo Larissa Valeu E um salve Para você Patrícia Tomás Santos Ela diz É tudo ao vivo Porque a maioria Do show Tem interação Do público E isso é o ponto Forte dos brasileiros Ser extremamente Apaixonados Muito obrigado Pela mensagem Patrícia E um salve Para você Eu já dei conta Que o Brasil O brasileiro É um povo Apaixonado E mostram A sua Como é que eu posso dizer Mostram A sua emoção E eu também Sou assim Sou uma pessoa Que gosto De mostrar emoção Se eu Não consigo Esconder Prefiro mesmo Mostrar O que é O que não é Não é E Às vezes Isso até Poder Muitas vezes Chocar um pouco As pessoas Mas repá Mas Sei que assim Eu sou uma pessoa Original Obrigado Pela mensagem Vamos lá Diego Lopes Gonçalves Reage a Gustavo Lima Saudade sua Essa também Já fizemos A reação Do Gustavo Lima Saudade sua Diego Lopes Um salve aí Para você Cara Esses artistas São show Escreveu A Deusa Deusarina Oliveira da Silva Deusa Um nome bonito Deusarina Muito engraçado Claro Que eles são show Gostei muito Do Henrique Juliano Nesta música Liberdade Provisória Até minha família Aqui A minha mulher Os meus filhos Já conhecem Essa música Imagine só Eles são Não conhecem A língua portuguesa A minha mulher Conhece Fala um pouco De português Mas ela gosta Desta música Até canta Já Um salve Para você Deusarina Paulo Farkas Yes Você está certo São Paulo Capital Brasil Yeah Paulo Um salve aí Para você Cida Vieira Olha Na verdade Eu gosto De ver A sua reação Ainda começou Com olha Eu na verdade Gosto de ver A sua reação Risos Parece que Queria me repreender E depois Falou isso É muito bom Gostei Da mensagem Cida Vieira Um salve Para você Muito obrigado Por gostar Da minha reação Nelson Pré Mano Estou acompanhando O seu Mano Estou acompanhando O seu vídeo Você é muito legal Você viaja Delira Como nós Brasileiros Valeu Funk Não Gosto de todos Estilos De música Funk Não É Música Ai Quando eu vi Essa mensagem Eu até Matei Me de rir Nelson Pré Um salve Para você Cara Mano Estou acompanhando O seu vídeo Você é muito legal A tua mensagem Também foi muito legal Cara Frank Não Ivan Peixoto Dos Santos O bom Dos seus vídeos É que você Realmente Entenda As letras É Há muita gente Que assiste Também Outras reações De várias Pessoas Que Eles Acham Quer dizer Engraçam-se Pela Pelo Vamos supor O gringo Ou a gringa Não Não entender A letra Quer dizer A vibe Eles curtem Mais a vibe Mas as pessoas Vêm mais Para aqui Para o meu canal Que diferencia Muito Dos gringos Que Eu aqui Entendo Perfeitamente O português É a minha língua Oficial Né E isso Faz todo sentido As pessoas Vêm Não Essa aqui Pelo menos Conhecem O mesmo Sabendo Que eu Sou De um Outro País Mas Falando Entendendo A língua Embora De culturas Diferentes Mas Já dou Já dou Isso já Traz Um Diferenciado No meu Canal Eu sei Eu sei Sei que isso Já traz Uma Diferença No meu Canal E as pessoas Gostam De ver O que Aqui O angolano Qual é A reação Qual é A reação Que ele vai Trazer O que Que ele vai Dizer Como Ele vai Sentir Essa Música Qual é A reação Que ele vai Ter E isso Por isso Eu sei Que esse Diferenciado Faz Faz um Pouco De Diferença Muito Obrigado Não Mas Estou a Falar Modestamente Não Estou a Ser Convencido Não Estou 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 A Ser Sincero Porque Eu Também Acompanho As Reações De Outros Outras Pessoas Não Vou Citar Aqui Nomes Mas Eu Acompanho Também Outras Reações Também Devemos Saber Não Vou Falar Até Concorrente Não Vou Falar Aqui Não Estou A Concorrer Porque Cada Um Está Na Fazer Também Reações Porque Eu Sabia Que Eu Podia Fazer Algo Diferente Ok O Nelson Já Mandei Um Salve Eu Falei Ivan Peixoto Um Salve Para Você Ivan Peixoto Reage A Música De Cifre Defect Essa Música Também Está Anotada Vamos Fazer A Reação Também MV Da Z Um Salve Para Você Cara Tik Tok Brazuca Tik Tok Um Salve Para Você Que ele Escreveu Tik Tok Escreveu E E Aí Meu Amigo Beleza Gostaria De Ver Uma Reação Sua Do Cantor Daniel Dial O Nome Da Música É Um Degrau Mateja Rimão Ok Tik Tok Está Anotado E Vamos Fazer A Reação Ok E Um Salve Para Você Tik Tok Valeu Reage A Joelma E Ao Forró Nordestino Rebeca Cordeiro Que escreveu Rebeca Cordeiro Salve Joelma Está Notado Brevemente Faremos A Reação Da Joelma Fique Ligado Já Um Salve Para Você Isabela Alves Um Salve Para Você Também Muito Bem Muito Bem Já Fala Português Legal Até O Palavrão Saiu Certinho Parabéns Até O Palavrão Saiu Certinho Foi Engraçado Um Salve Aí Deixa Lá Ver Aqui Quem Mais Escreveu Fernanda Queiroz Reage A Poesia Acústica 6 Era Uma Vez Eu penso Que Poesia Acústica 6 Nós Já Fizemos Reação Poesia Acústica 7 Céu Azul Um Salve Para Você Fernanda Queiroz Valeu Pela Mensagem Jorge Antônio Cruz Reação Top Gostei Muito Obrigado Jorge Antônio E Um Salve Também Para Você Tamo Junto Israel Jonido Souza Já Estás A Falar Porra Que 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 Um Salve Israel Fique Ligado Não Sou Obrigada Geralmente Os cantores Sertanejos Não Fazem Clipes Das Suas Músicas Então Eles Fazem Uploads Shows Ao Vivo Isso Dá Muito Certo Porque A Reação Do Público É Sempre Intensa Então Os Produtores Sempre Procuram Caprichar No Cenário Geral Sim Isso Dá Certo Já Dei Conta Disso Até Minha Mulher Me Perguntou Mas Ela Pensa Que Os Músicos Brasileiros Não Fazem Clipes Não Tem Videoclipes Também Mas Como Aqui Nós Estamos A Ouvir Mais Músicas Sertanejas Por Isso A Intenção É Mais De Eles Fazerem Essa Assim Ao Vivo Para Dar Uma Boa Reação Já Dei Conta Disso Não Sou Obrigado Um Salve Para Você Abraços A Você Outro Também Um Abraço Para Você Nós De Angola Falamos Um Candando Para Você Candando Abraço Um Candando Para Você Valeu Fique Ligado Cara Eu Recomendo Ouvir Isa Falou A Jaceara Almeida Dos Santos Jaceara Um Salve Para Você Jaceara Um Abraço Um Beijo Um Abraço Ah Recomendo Ouvir Isa A Isa Nós Já Fizemos Reação Muito Obrigado Pela Mensagem Rodrigo Ferreira Reage Poesia Acústica Nova Melhor Forma A Poesia Acústica Nova Também Já Fizemos Rodrigo Ferreira Um Salve Para Você CH Reage A Preciso Ser Amado De Zezé De Camargo Luciano Essa Não Fizemos Confesso Nós Mas Vamos Fazer Está Anotado E Outro Salve Também Para Você CH Dionata Santos Irmão Irmão Isso Aí É Que Ele Irmão Isso Aí É Que Ele Tá Tocando É Violão Guitarra É Quase Igual Mas O Som Da Guitarra É Diferente Dionata Santos Um Salve Para Você Sim Confundo Sempre Guitarra Violão Nós Aqui Falamos Guitarra Mesmo Aquilo Que Eu Toquei Aqui No Início Eu Sei Que É Violão Mas Eu Falo Sempre Guitarra Obrigado Aí Pela Mensagem Pela Correção Valeu Tamo Junto René Macera React Gloria Groove Sedanapo Vamos Fazer A Reação Também Fica Ligado Um Funk Não Pelo Amor De Deus Enemias Souza Um Salve Para Você Enemias Vanessa Dos Santos Um Salve Para Você Pela Tua Bonita Mensagem Eu Vanessa Versão Dos Santos Dei like No Vídeo Reação Like Curtir Curtida Muito Bom Seu Canal Eu Estou Surpresa No Bom Sentido Claro Como Vocês São Lindos Muito Obrigado Pela Mensagem Bonita Gatos Maravilhoso Ótimo Já Deixei Editado Like Gostei No Vídeo No Canal Nas Redes Sociais Lindo Demais Amo Também Amei De coração A sua Linda Mensagem E Fica Aí Para Você Luiz Carlos De Oliveira Dias Procura Mulher Maravilha Dizendo Cristiano Essa Nós Já Fizemos Reação Luiz Carlos Um Salve Para Você Japonês Um Salve Também Para Você Japonês É Violão Sim Já Falei Violão Sei René Macerra Escreveu Outra Vez Marcelo Ferreira Escreveu Boa Você Tá No Clima Irmão Nós Falamos Tá No Limão Você Tá No Clima Irmão Muito Obrigado Pela Bonita Mensagem Um Salve Para Você Luciano Nogueira Um Salve Para Você Pela Tua Mensagem Reage A Baronja Da Pisadinha René Macerra Escreveu Mas Porra Nenhuma Que 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 É Eu Racho Por que Significa Eu Racho Quer dizer Eu Racho Quer dizer Eu Estasse Matado De Rir Ou Que Escreva Nos Comentários Coisas De Pobre 2004 Ano Que Eu Nasci Eu Falei 2004 Ano Que Eu Vim Na Rússia E Ele Só Nasceu No 2004 Você Garotão Você Garoto Cara Um Salve Para Você Fábio Silva Muito Obrigado Por Gostar Do Brasil Oi Muito Obrigado Por Você Escrever Essa Mensagem Fábio Silva Um Salve Para Você Eu Gosto Sim Do Brasil Eu Sonho De Ir No Brasil Eu Sonho Um Grande Sonho Que Eu Quero Mesmo Conhecer O Brasil Vejo As Paisagens Rio De Janeiro São Paulo Eu Sei Que Não É Isso Tem Muita Coisa Boa Que Ofrece Gostaria De Conhecer O Brasil Do Sul A Norte De Leste A Oeste Gostaria De Conhecer Muitos Sítios Bons Do Brasil Eu Sei Que Vou Gostar Do Brasil Tenho Plena Certeza Disso Sandra Moreira Reage Cantora Marília Mendoza Graveto Ok Aqui Já Fizemos Sandra Moreira Um salvo Para Você Graveto Já Já Fizemos A Reação Emerson Fernando Um salvo Para Você Emerson Reacto Do Imperador Do Amor Quem É o Imperador Do Amor Reacto Do Imperador Do Amor Essa Mensagem Praticamente Imperador Do Amor Não Entendi Se Imperador Do Amor É o Título De Uma Música Fiquei Sem Perceber É bom Que Esclareça Melhor Para Nós Percebermos Ok Emerson Fernando 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 Henrique Silva Reaja Tudo Que Vai Um Dia Volta Do Gustavo Lima Também Vamos Fazer A Reação Desta Desta Música Ok Fernando Um salvo Para Você Carlos Silva Reacto Aquele Smith Era Uma Vez Essa Já Fizemos A Reação E Confesso Que Gostei Muito Desta Reação E Um Salvo Para Você Guilherme Correia Escreveu Mano Adorei Seu Canal Da Hora Demais Estamos Junto E Manda Um Sorriso Que Gostou Guilherme Correia Muito Obrigado Pela Sua Mensagem Um Salvo Também Para Você E Que O Canal É Da Hora Demais É Só Rebentou Gostei Você É Da Hora Você Que Está Dizendo É Porque É Da Hora Muito Obrigado Viliana De Cássia Reage Marília Mendonça Já Fizemos Marília Mendonça Aqui Ainda Vamos Fazer Mais Tudo Com Seu Tempo Viliana De Cássia Um Salvo Também Para Você Obrigado Pela Mensagem Geni Ferreira Escreveu Salve Irmão Salve Irmã Geni Um Salve Também Para Ti Ayrton Rocha Ró Pesquisa Raul Seixa Já Falecido Mas Não Tem Um Brasileiro Velho Ou Novo Que Não Conheça Muito Desse Sertanejo Muita Gente Nem Escuta Grande Abraço Ayrton Rocha Um Abraço Também Para Você E Um Salve Para Você E Raul Seixas Também Vamos Fazer Mas JL Um Salve Para Você Ah Esse Aqui O Guilherme Ele Escreveu Rússia Seixina Anacha Dirjava Ele Aprendeu Aqui Ele Escreveu Em Russo Guilherme Um Salve Também Para Você Ivan Peixoto Já Lhe Mandei Um Salve Cristiano Leticia Fernandes Reage A Música Vagalunos Paulo É Antiga Mas Todo Brasileiro Que Preze Sabe A Letra Dessa Música Essa Mensagem Quando Eu Vio Que Me Fez Mesmo Fazer A Reação Da Música Polo Vagalume Ou Vagalumes Polo É Para Você Leio Sempre Vossas Mensagens Com Bastante Atenção E Por Isso Continuo Sempre A Escrever E Leticia Fernandes Um Salve Para Você Ok Luan Lima Parabéns Pelo Canal Muito Obrigado Luan E Um Salve Também Para Você Muito Obrigado Pela Mensagem Boa Vamos Lá Ver Mais Tens Nicole Passos Reage A Cocaína Da Pinápolis Pinápolis Exit V Blog Blog Nicole Antes de Mais Um Salve Para Ti Ah Música Essa Música Cocaína Vamos Fazer Também A Reação Da Música Cocaína Da Pinápolis Ainda Não fizemos A reação Mas Vamos Fazer Também Luiz Carlos Rodrigues Reage Gustavo Lima Música 100 mil Já fizemos Reação Um Salve Para Você Luiz Carlos Juliano Oliveira Essa Música Em Dois Dias Record De Visualização Uau Taça Referida Música Henrique Juliano Liberdade Juliano Oliveira Um Salve Também Para Você Miguel Teixeira Também Sou Câncer Irmão Abraço Desde Portugal Miguel Teixeira Um Salve Para Você Meu Caro E Escreveu Uma Gostava Que Regista Uma Música Portuguesa Chamada Melodia De Saudade De Fernando Daniel Hum Essa Mensagem Confesso Que Não Cheguei De Ver Vamos Apontar Vamos Sim Vamos Apontar Miguel Teixeira Pediu Uma Música Melodia Saudade Do Fernando Daniel Ok Ario Lemos O teu Comentário E por Hoje Terminamos De Ler As 154 Comentários De Muitos Inscritos Por Isso Nos Outros Vídeos Aproveita Já Escrever Porque Assim Vamos Continuar Hoje Ficamos Por Aqui São Muitas Mensagens Agradeço A Todas Do Fundo Do Meu Coração Por Isso Eu Gosto De Agradecer Porque O Agradecimento Faz Bem Faz Porque Quem Agradece É Retribuído 10 Vezes Mais Já Sabe Continua Nos Assistir E Fica Desse Lado Eu Sou Ro A U Fui Tchau